Minha paz não tem preço e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso eu fico quieto E na hora da treta, cê acorda o prédio E na hora da foda, não soja até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais, me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 morros Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 morros Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 morros Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Agora chora Minha paz não tem preço e é isso que eu prezo Eu não posso ser preso, por isso eu fico quieto E na hora da treta, cê acorda o prédio E na hora da foda, não soja até o teto Eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 morros Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 morros Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 morros Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, 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 chora Agora chora